Pergunta para um brasileiro que já teve do outro lado. É verdade esse negócio que o time europeu não liga tanto para o Mundial? Porque aquele Barcelona era muito mais forte que o Internacional. Tinha Ronaldinho, tinha Deco, como você já falou, o Eto'o. É verdade, o europeu ele vai para o Mundial diferente do brasileiro? Você que já teve do outro lado. Eu vou colocar de outro jeito, tá? O time europeu dá mais importância para a Champions League do que para o Mundial de clubes. Muito mais. O treinamento, a preparação, os estudos, a motivação é para a Champions. O Mundial de clubes é um torneio que se dá importância também, mas não tanto quanto a Champions. Já não tem essa de não dar importância nenhuma. O jogador quando entra para o Barcelona, ele ainda não quer perder. Você é competitivo, você quer ser vencedor, você entra para ganhar. Mas a sua preparação é maior para a Champions do que para o Mundial de clubes. Mas já vai meio acomodado, mas já vai meio acomodado, nós ganhamos a Champions. A história para o torcedor é ser campeão europeu. Mas para os atletas, quando entra, é competitivo, ninguém quer. Você não quer perder nenhum, você não quer perder nenhum. Mas você se prepara mais para a final da Champions do que para a final do Mundial de clubes, jogando no time europeu. Você imaginava que o Barcelona perderia aquela final para o Inter? É sempre 50-50. Ah, fala a verdade. É isso mesmo. Eu sei que a humildade faz parte do jogador de futebol. Agora, a potência que era o Barça contra o Inter, você jura que na sua cabeça você tinha 50-50? Você não achava, pô, a gente é muito favorito? Nós fizemos uma baita semifinal contra o time do México. Jogamos um futebol que todos falaram. Caramba, realmente é difícil para o Inter superar esse futebol do Barcelona. Mas no jogo, quando começou, o primeiro tempo principalmente, foi equilibrado. Já não tinha essa facilidade que teve. Contra o mexicano, né? Contra o time mexicano. Essa confiança, o toque de bola. Realmente, o Inter marcou muito bem a gente. Se impôs. Não ficou esperando o Barça jogar. E aproveitou. Vamos lá, então. A final contra o Arsenal da Champions. A gente viu vídeos do Arsenal. Estudou o time. Trenou taticamente. Já para o Mundial de Clube, não foi bem assim. Nós não chegamos a ver tantos jogos do Inter. Não tínhamos tantas informações do Inter. Fomos menos preparados. Consequentemente, surpreendidos. Então, vocês não se prepararam ali para aquele jogo contra o Inter. Não teve vídeo, não teve... Eu falei antes. A preparação para a final da Champions é maior. Sempre é. Para o time europeu, jogar a final de Champions é um pouco mais importante que a final do Mundial. Quer fazer algum? Não, eu estou falando assim. Para os clubes europeus, se você pegar, perguntar para o Chelsea, que acabou de ser campeão mundial. E falar, quer ganhar a Liga dos Campeões de novo ou quer ser campeão mundial. Se você prefere, quer trocar o título, lógico que eles vão querer ser campeão europeu, né? Que vale. Mas o Atlético, sempre quando entra, entra para ganhar. A gente sabe que Liga dos Campeões, para quem jogou na Europa, para o torcedor, para o clube, é importante para caramba. Você vai perguntar para o Arsenal, pô, que é o que falta na galeria dele. Pois é, lá. Eles não têm. Você vê que o Manchester United tem, o Liverpool tem. O City não tem também. O City está fazendo de tudo, tudo. Tudo. Paris Saint-Germain está fazendo de tudo. Tudo também. Já não é igual a Bayern de Munique, já não é igual a Borussia Dortmund que tem, você tem. Barcelona tem, Real Madrid tem. Olimpique de Marseille tem na França. Olimpique tem. Todo mundo acha que o Olimpique não é campeão. Deu um escândalo de compra de resultado, mas o Olimpique não perde o título da Liga dos Campeões. É diferente. Qual foi o time mais marcante da sua carreira? Ó, quando eu fui do Barcelona para o Chelsea, quando eu chego no Chelsea, a convite do Mourinho, José Mourinho, não tinha por que eu sair do Barça. Estava feliz, era respeitado pela torcida, pelo clube. O time era muito bom, fato. Mas quando eu vou para o Chelsea, que eu queria viver a experiência de jogar a Premier League, de morar na Inglaterra, aí eu vou escalar o time do Chelsea quando eu cheguei, tá? Tinha vários jogadores, mas... Peter Cech, aí joguei eu, John Terry, Ricardo Carvalho e Ashley Coley, Maquelele, Balak e Lampard. Aí tinha no elenco Cevichenko, Drogba e Anelka. Você fala, caramba, era uma seleção mundial mesmo. Porque o Barça naquela época, ainda o Chave e o Inés não estavam despontando com o Messi. Era diferente esse Barça, eles estavam lá. Mas quando eu vou para esse Chelsea, eu fico surpreendido pela qualidade técnica que o time tinha, que era impressionante. Chegamos à final da Champions esse ano. Aí tinha também na seleção da Inglaterra, John... Aí tinha Joe Coley, Maluda, Sean Wright Phillips, Paulo Ferreira, Michael Essien. Vocês perderam a final da Champions para o United, não foi? Nos pênaltis que o John Terry escorregou na última cobrança. Cara, era um baita time. Aquela final, Chelsea e Manchester United, você viu os jogadores que estavam em campo do United, até era Paul Scholes, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Rooney. Os maiores jogos da história do futebol. Mas esse time do Chelsea realmente me surpreendeu.